Me disseram que a cubana Colombiana tem uma boca aquecita Já dizem que a peruana tem uma face bonita Eu sei que meus aires têm um povo tão belo Também são comparados com os bonitos de menos Porém o povo mais lindo e belo Que gosta de festa e que rebola Linda é a mulher brasileira Que tem a cinturinha de mola Me disseram que a cubana Quando remexe a cintura É sexy e provocante O seu molejo na rumba Enquanto a colombiana tem uma boca aquecita Já dizem que a peruana tem uma face bonita Eu sei que meus aires têm um povo tão belo Também são comparados com os bonitos chilenos Porém o povo mais lindo e belo Que gosta de festa e que rebola Linda é a mulher brasileira Que tem a cinturinha de mola Vai, vai, vai Rebola a cintura brasileira, vai Vai, vai, vai Rebola bem gostoso, só você quem faz Vai, vai, vai No balanço da cúmbia brasileira, vai Vai, 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 vai Porto riquenho, sicaragüenses, salvadoreños, rostarifenses, venezuelanos, alumbianos, os peruanos, querem bailar Os argentinos, os brasileiros, os carabéns, os americanos, os argentinos, bolivianos, que venham todos para bailar Vai, 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 rebola a cintura brasileira, vai Vai, vai, vai Rebola bem gostoso, só você quem faz Vai, vai, vai No balanço da cúmbia brasileira, vai Vai, vai, vai